Boa tarde a todos, gostaria aqui de me apresentar, meu nome é Emanuel Leal, eu moro aqui em Cascavel, Paraná. Eu, por muitos anos, desde criança, nasci num berço evangélico, sempre na mesma denominação, que é o Tabernáculo da Fé, seguidores mensagens, William Brano, muitos conhecem assim. E, realmente, hoje eu vejo as coisas totalmente diferentes do que eu vi antes, né? Eu tenho, assim, uma visão muito ampla na questão do reino, do evangelho. Após ser apresentado para mim, em 2019, se eu não me engano, foi a Samara que apresentou para mim o professor Aki, para que nós pudéssemos nos desintoxicar com a doutrina de William Marvin Brano, que é o nome original de William Marvin Brano, né? Então, desta feita, a gente se desintoxicou dessa doutrina do homem, William Brano, que os seguidores e pastores aqui do Brasil colocam até hoje dentro das igrejas dele, né? Então, nós nos desintoxicamos, saímos desse sistema e, com o tempo, né? Fui vendo que, realmente, todo o sistema tem um pouquinho de si, que traz um pouquinho para si. E a gente foi vendo essa questão. E, no decorrer do tempo, a gente começou a ser atendido por outros pastores também, que saíram do sistema do Brano. Gosto muito deles, pessoas amadas, só que pregam ainda um outro sistema. Então, saímos de um sistema, entramos em outro sistema. E, então, na época, a Samara, principalmente, né, começou a me mandar áudios e vídeos do professor Aki. E o professor, e eu comecei a ouvi-lo e falando para a Samara, assim, eu vou ouvir, né, para que eu possa refutar as coisas que o professor está falando erradas, né? Naquela visão mística, né, de misticismo e místico que eu era, né? E eu fui e comecei a ouvir, né, comecei a estudar os graus ali do professor Aki, né? Paradise, The Mind, vários graus que tinha ali, né, aquele Lúcifer. E fui vendo que, realmente, quem estava sendo refutado era eu, né? E eu fui caindo na real, caindo em si, fui deixando o meu ego, fui se abrindo. E fui estudando profundamente e, realmente, hoje eu tenho, assim, uma visão totalmente diferente do que eu tinha antes, né? E, mas, mesmo assim, não deixei de amar nenhuma das pessoas que é do meu convívio ali da igreja, amo todos eles. A gente não tem muito contato, mas, pra mim, é uma satisfação quando eu encontro um deles e a gente conversa, né? Porque relembro os tempos. Muito bom, eu gosto, eu gosto muito, porque, que nem o professor disse essa semana, na pastoral, deixa o sistema, mas não deixa as pessoas, porque as pessoas estão ali porque estão presas no sistema, na sua mente, né? Da mesma forma que nós éramos. Então, a gente tem que amar, continuar amando as pessoas e tentar, com o tempo, no tempo delas, tentar ir abrindo a visão delas, né? Então, eu falei pra Samara que ia começar a ouvir o professor lá, claro, refutá-lo. E, bem no fim, eu fui refutado, né? E eu, realmente, hoje vejo toda essa, tem toda essa, quase toda a amplitude já do que é filosofia, que a gente, onde a gente estava, eles pregavam muito contra a filosofia. Eles usavam o termo da filosofia vã, que é lá onde o professor Paulo fala sobre as filosofias vãs gregas, né? E não entendo o que é filosofia. E, realmente, estou muito feliz, muito contente com meu pai, depois de 50 anos de doutrinado no Tabernáculo da Fé, o William Brana, de mensagem, envio isso, né? A gente comprou a Bíblia original Cóbis, que eu aconselho para que comprem, porque não é uma Bíblia, não é uma nova tradução, né? É um compêndio de livros que nos dá uma abertura para a gente entender a Bíblia. Então, se você pega várias traduções de Bíblia, coloca na mesa, vai olhando e vai como um dicionário. Você vai, pega aquele compêndio, né? Que o professor Aco fez com muito carinho e muita dedicação, e você vai descrutinando tudo aquilo que a gente aprendeu errado. Vai tirando fora aquilo que está errado, vai vendo o real sentido de toda a escritura. Correto? Estou aqui em Cascavel, né? Eu tenho aqui, nominado a Escola de Jesus de Cascavel, mas a gente, aqui em Cascavel, que eu conheço, só tem um, dois ou três. E o meu pai e minha mãe, só que eles moram em Campo Morão, por exemplo, falando daqui, mais perto do professor Bonioto, Bonioto, né? Professor Bonioto, ali em Maringá, na região de Londrina, Paraná. Maravilha? Então, aqui fica um pouquinho dessa testificada, né? Para que possa servir de ajuda para alguém que me acompanhe, para alguém que gosta da gente, né? De ouvir. Quem sabe, com essa mensagem, alguém pode ser ajudado também a enxergar. Dá um tempo para si, né? Dá um, vamos dizer, como o professor sempre fala, dá uma chance para ti, né? Se dá uma chance de ouvir, estudar com carinho, olhe os dois lados, acompanhe, né? Então, fica aqui essa mensagem. E um abraço a todos. E desejo do fundo do coração que todas as pessoas que buscam a verdade realmente encontrem a verdade. Saiba a sua verdade relativa, né? Porque a verdade absoluta nossa é Jesus. Cris, só é.